Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Você sabe o que significa back to the wall? Back to the wall significa estar acuado, estar em uma situação difícil ou sem saída. A tradução literal é estar com as costas na parede. Então vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Eu estava sem outras opções quando eu fui forçado a tomar essa decisão difícil. I had my back against the wall when I was forced to take such a difficult decision. I had my back against the wall when I was forced to take such a difficult decision. Eles o acuaram e agora ele não tem nenhuma outra opção a não ser pagar os seus credores. They have him with his back against the wall and now he has no more options but to pay back his debtors. O banco não lhe deu opção e ele terá que pagar sua dívida ou perder o apartamento. Very good! Agora faça uma frase com back to the wall aqui embaixo nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva aqui no nosso canal Melhore Seu Inglês para os vídeos diários de inglês. Nós transmitimos aulas ao vivo lá na nossa conta Melhore Seu Inglês no Instagram todas sextas e sábados à noite. E por isso siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, divertidas, focadas em conversação e para todos os níveis. Passe a entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Um grande abraço e see you next class!